Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha, bonitinho O Blue A mina tá com um boneco da... Calma aí Achei que era a Baby Não, é o olho dele Caramba Bizarro esse, hein Interessante, interessante Oh, meu Deus Choice Meme Amor, coração, controle Cérebro, coração, controle Caraca, maneiro essa animação, hein Parece que eu subestimei eles Maneiro, maneiro, mano Vai ser louco Olha o Green salivando O biscoitinho dele E o Poipo ali na tubulação Fica gordo, hein Vídeo sem estar editado Entendi, não entendi Os bichinhos normalmente Normalmente Na fábrica O Green cant... O... Orange cantando Adoro o Orange, mano É um dos meus preferidos Qual o seu preferido, hein? Comenta aí pra eu ver Acho que em segundo lugar Vem o Poipo, mano Poipo não O Blue Depois o Poipo Depois o Green, mano Gacha não, mano Gacha não Gacha não Pelo amor de Deus Gacha não Ufa Bom Amogos Todo mundo tá no Amogos Vai, vai, o SUS Ó o Green Cabeça quadrada Primeiro Amogos Cabeça quadrada O... O Poipo, mano Grandão ali atrás Será que ela vai aparecer A forma 2 do Poipo? No capítulo 2? Eu acho que sim, hein? Oh, boy Acabou Ah, mano Furro O Blue virou furro Babão Babudo Ó o Green Green com o olho Bonitinho, bonitinho, bonitinho Ele tranquilo é master, tá? Ele é master de graça ainda Você é a Hatsunimiku, não é? Quanto cedo você vai dar copyright? Oi, um, um Posso provar o ice cream? Não, a machine is broken Ok, um, posso pegar um large coke, então? A machine is also broken Uh, posso falar com o manager, por favor? A machine is broken, too O gerente também tá quebrado O gerente tá quebrado O sorvete tá quebrado Blood, gore? Ih, isso vai ser bom, hein? Mano, esse Blue Meio emuzinho É, tchalele Parece que você era amigo Qual é seu nome? Brock O'Green Ele não pode falar E ele é hostil Ele tá matando Espera Onde eu estou? Ah Ele não pop Esquete, chupa aí Pra comidinha Love, brain, heart control Rapaziada, achei legalzinho Achei ó, achei meio infantilzinho demais Parece que vocês tenham gostado É, comenta o que vocês acharam Beleza? Eu vou ficando por aqui Esse foi mais um vídeo Até a próxima Valeu e fui! Boa!